Interrompemos a programação para informar da polêmica da vez envolvendo a cantora sertaneja Marília Mendonça, acusada seriamente pelos internautas após fazer piada durante sua live contando a ida de um de seus músicos a uma boate de LS em Goiânia e lá ter se envolvido com uma mulher trans. Internautas indignados com a atitude da cantora pediram o seu cancelamento. Famosos como o youtuber Felipe Neto realizou esse post alfinetando a sertaneja, dizendo que pegar mulher trans não é engraçado e quem achar isso engraçado é transfóbico. A youtuber Game Malena também pediu que o público não a comparasse mais com a cantora. Já Marília Mendonça se manifestou depois da repercussão dizendo através desse tweet que errou. Ela pede perdão e que não está ali para se justificar. E o youtuber Lucas Neto, irmão de Felipe Neto, nesse dia dos pais, pegou muitos dos seus fãs e seguidores de surpresa ao anunciar que vai ser pai. O youtuber de mais de 30 milhões de seguidores em seu canal aqui na plataforma usou seu Instagram para realizar esse post segurando a barriga de sua namorada Jesse, enquanto ela segura um ultrassom. Na legenda da foto, Lucas Neto não deu mais detalhes da gravidez, mas que retornará em breve com mais novidades. E para encerrar com mais esse flagra de hoje, gravado por um cinegrafista amador, veja o momento impressionante do deslizamento de terra de um alto morro em Taguestão, à beira de uma estrada em construção na Rússia. Nas imagens, operários bem próximos são pegos de surpresa ao sentirem o deslizamento de terra do alto e assustados começam a correr. De repente, uma nuvem de poeira e pedras tomam todo o local. Segundo informações, não houve relatos de feridos com o deslizamento. Envie você também os seus flagras para o canal, grave um vídeo ou tire uma foto e nos mante. Aguardamos o seu envio. O canal flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou, não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho